A gente vai apresentar aqui um pouquinho. A gente estuda com eles, no caso, um método, um método de suzuki. O método de suzuki é dividido em músicas e em leels, certo? Então a gente vai começar um negócio que a gente chama de pirâmide, tá? A gente começa pelo topo, onde tem menos pessoas tocando, um pouco mais avançado. Depois a gente vai indo para as músicas um pouco mais fáceis, até na última, no caso inicial, onde todo mundo vai tocar, tá? A gente vai começar então pelo minuto de baixo. Então, vamos lá. A gente vai começar. A CIDADE NO BRASIL